Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no QG Onigiri. Hoje um vídeo especial, mais um Capitão Responde! Yeeey! Muitas perguntas foram feitas lá na postagem oficial da página do Capitão Onigiri. Eu estou com elas aqui na minha mão agora. Eu vou... são 43 perguntas, tá? Eu vou responder elas rapidinho pra conseguir responder todo mundo no mesmo vídeo que anteriormente eu tava dividindo os vídeos, mas enfim. Gustavo Santos perguntou, Capitão, você compra títulos Hentai? Tô de boa. Narukami Nunes perguntou, como você se estabeleceu nesse mercado? Como andam as vendas? Abraço, Capitão. Grande abraço, Narukami. Bom, eu me estabeleci nesse mercado, mesmo começando... na verdade foi começando nos grupos de colecionadores. Eu vendia, assim, um mangá pra uma pessoa por uma semana inteira, né? E aí essa ou uma pessoa me indicava pra outras pessoas, essa ou uma pessoa me indicava nos próprios grupos, né, de colecionadores. E isso foi fortalecendo o meu nome. E eu confesso também que o personagem Capitão Onigiri, ele tem um certo carisma, né? Então ajudou bastante na hora de fortalecer um nome, né, uma marca no mercado nacional de quadrinhos, né? O Capitão Onigiri ajudou muito. Ele é muito fofinho, né? Ele é bem carismático. Como andam as vendas? O suficiente pra pagar as contas. E aí? E claro, né, estabelecer novas metas lá pro futuro, né, que não são poucas. Julia Baier, Liz Soares. Coleciona outras coisas além de mangás? Sim. Roupa preta e boleto pra pagar. Matheus Malta. Capitão, esses mangás que aparecem atrás de você nos vídeos são seus ou são tudo estoque da loja? E quando você vai mostrar a sua? É tudo estoque da loja e eu vou mostrar a minha quando eu terminar os cenários aqui, né? É, faltam algumas coisas. Na verdade, faltam muita coisa. Acabou o dinheiro os cenários. Mas eu tô construindo cenários novos e a minha coleção vai aparecer nos cenários. Eu vou fazer um vídeo mostrando ela quando eu for tirar tudo dentro da caixa e por aí vai. Winter Martins. Capitão, você também lê HQs ou apenas focado nos mangás? Eu leio HQs quando dá tempo, né? Eu gosto muito de ler trabalhos independentes, né, de autores nacionais, inclusive. A única HQ que eu estou me obrigando a ter tempo de ler é Saga. Está sendo lançado pela editora Devir. Esse aqui já é o quinto volume, essa HQ é sensacional. E é a única leitura que eu consigo ter fora dos mangás. Infelizmente, por conta da falta de tempo. Arthur Salostino, qual é o seu top 5 volumes únicos lançados no Brasil? Gourmet, do Jirutaniguchi. O spin-off de Yukiko e Garotos de Tóquio, de Frederick Boylet. A Cidade da Luz, de Inyo Asano. E o Vampiro que Rie, de Soehiro Maruo. Também sensacional. Alice Sey perguntou, Capitão, você tem projeção de no futuro abrir uma loja física? Ou acha que somente virtual é mais vantagem? Sim, eu tenho muita vontade de ter uma loja física. Na verdade, eu acho que eu vou me dar muito melhor, né, com uma loja física. Porque eu gosto muito do contato direto com as pessoas, né, de falar e tudo mais. Eu acho que eu me dou muito bem com isso, em comparação com o atendimento por e-mail, por exemplo. E eu não vejo a hora de abrir minha loja física, sério mesmo. Paulo Henrique, Capitão, você já leu Bitum? Se já, o que você achou? Eu não li Bitum, eu não me interessei por Bitum. Eu li o sinopse e... ok. Deixa pra depois. Sandra Thierry Takara, Capitão, qual anime e mangá está acompanhando atualmente? Tem algum que você me recomenda? Bom, eu na verdade, eu tenho uma lista gigantesca com vários títulos que eu leio pros vídeos de leitura do Capitão. Eu te indico todos eles, porque eu acho todos eles sensacionais. Eu até fiz uma colinha aqui, porque é muita coisa mesmo. Mas atualmente eu estou acompanhando Vagabond, One Punch Man, Akamega Q, A Voz do Silêncio, Inu Yashiki, Blade, Quem é Sakamoto, Fullmetal Alchemist, Knights of Sidonia, Blame, Akira, Arakao Under the Bridge, Ajin, Slendunk e Oremonogatari. Jonas Neves, Capitão, você assiste animes ou fica somente lendo os mangás? Manda um salve, um grande salve. Jonas Neves. Bom, Jonas, na verdade, novamente, por falta de tempo, eu não consigo assistir animes. Eu sou muito ruim pra ficar parado na frente de uma televisão assistindo alguma coisa. Eu não consigo acompanhar séries direito, eu não consigo acompanhar animes direito, porque o negócio tem que ser muito bom pra me prender na frente de uma tela. Porque eu não consigo ficar sentado na frente ali, tipo, parado, vendo aquela coisa acontecer na tela. Não sei porquê, mas me dá ansiedade, sabe? Não consigo assistir muita coisa. Gabriel Rock, dos lançamentos desse ano, quais mais te agradam? Blame, Ajin, Inuyashiki e Vagamund. André Luiz, Capitão, mostra sua loja e os estoques que são vendidos para nós. Sim, André Luiz, eu tenho vontade de fazer um vídeo mostrando a loja pra vocês. Infelizmente, eu ainda não sei quando eu vou fazer isso, gente. Ai, meu Deus, como é difícil organizar o calendário de vídeos aqui na loja. Diogo Nunes Souza, Capitão, qual mangá você acha que não pode faltar em uma coleção? Akira, com toda certeza. Jasley Oliveira, o que você, como colecionador experiente, ó, eu sou um colecionador experiente, acredita ser a maior qualidade e o maior defeito do mercado nacional de mangás? A maior qualidade, pra mim, no momento, é a variedade do catálogo. As editoras estão investindo em variedade. E só quem é das antigas sabe o que é. Você chegar na banca de jornal e só ter, tipo, cinco títulos diferentes de todas as editoras juntas, sabe? Pra você poder escolher. Hoje em dia, a gente tem muita coisa pra escolher, podem ter certeza. O maior defeito, com certeza, é a disponibilidade de produtos. Pra mim, é um absurdo uma coleção que não tem nem três anos, ainda está em publicação, alguém quer começar essa coleção e não consegue porque o voluminho tá esgotado. Tipo, que mancada isso, sabe? A pessoa não começa a coleção, a editora não consegue vender os volumes seguintes e por aí vai, sabe? É muito triste isso. Coleções se esgotarem do lançamento, praticamente, sabe? É muito chato isso. Calil Santos, Capitão, entre colecionar Tokyo Ghoul ou colecionar One Punch Man, qual você acha que vale mais a pena? Eu, sinceramente, prefiro o One Punch Man, tá? Mas, seguindo algumas dicas que eu dei no vídeo anterior para colecionadores sem dinheiro, eu aconselho você a comprar os primeiros volumes de ambas as coleções, tá? O primeiro volume, o segundo volume, até o terceiro ali já é bom garantir, tá? E depois você vai terminar a coleção que já tá finalizada. No caso, Tokyo Ghoul já tá pra acabar, né? No volume 14 ou 15, acho que era no 14. O One Punch Man ainda tá em publicação, então você pode continuar ela depois. Mas garanta os primeiros volumes pra você não ficar sem, viu? Até porque o segundo volume de One Punch Man já tá um saco de encontrar. E o volume 1 de Tokyo Ghoul também esgotou. Gabriel Pereira Gonçalves, Capitão, uma vez você disse que era bom fazer um pequeno furo no saquinho pra sair do ar e economizar espaço. Sim, eu falo isso pra todos os meus clientes. Mas esse furo, por mais pequeno que seja, não faz papel amarelar mais rápido? Na verdade não, porque a corrente de ar que vai passar por esse furinho, assim, é mínima, sabe? Pra um mangá amarelar muito por conta do ar, né? Do oxigênio que vai ficar ali oxidando o papel. Pra esse efeito ser muito mais visível, tem que ficar, tipo, todo o mangá exposto, né? Na verdade. Ele tá dentro do saquinho com um furo bem pequenininho. O que vai amarelar mesmo o seu mangá é a luz do sol. A luz do sol detona o papel jornal, viu? Então proteja muito bem os seus mangás da luz direta do sol. João Lucas Feitosa, sua casa está pegando fogo e você só pode salvar 5 coleções. Quais coleções seriam? Claymore, Hunter x Hunter, Monster, Solanin e mais alguma raridade. Talvez Guts, não sei. Bom, Guts eu já coloquei pra vender, né? Mas enfim, eu vou salvar todas essas coleções porque... Bom, Solanin porque é minha favorita, né? Ela já tá esgotada, não ia conseguir o volume 1 de novo tão cedo. E as outras coleções, elas são raridades. Além de serem muito boas, elas são raridades. Eu conseguiria vender por um preço muito bom e ia conseguir repor todas as outras coleções que torraram um incêndio. Alan Júnior, Capitão, qual é a sua opinião sobre as críticas que as editoras vêm recebendo sobre a qualidade de seus títulos? Acha que é uma cobrança necessária ou que o importante é o mangá vir e ser publicado no país? Eu acho muito válido essa cobrança, tá? Principalmente cobrar uma revisão, né? Uma tradução ali decente, fiel ao trabalho original. Eu acho isso muito válido. Por outro lado, eu vejo algumas cobranças, sabe? Eu vejo uma certa gourmetização no mercado nacional de mangás que perde um pouco a noção, sabe? As pessoas deixam de aproveitar uma história muito boa por conta de papel, essas coisas assim. Eu não participo desse hate em cima do papel jornal, por exemplo, tá? E o Alan complementou a pergunta dele. Se você puder, você teria alguma proposta de solução para esse problema? Definitivamente não, porque cada editora tem algumas equipes de marketing ali, muito bem equipadas e eu é que não vou dar pitaco. Vitor Hugo pergunta, Capitão, você assiste séries? Se sim, quais? Eu tô assistindo no momento Orges de Daniel Black, mas como eu falei, eu não consigo ficar muito tempo assistindo coisa, então eu assisto um episódio por dia quando eu tô jantando. Eu terminei de assistir, tem um pouco tempo, Delta Nebby e também gosto muito de Grace and Frank, eu tô acompanhando essa série, é sensacional. Eu tava assistindo o Sense8, a primeira temporada é muito boa, a segunda temporada é uma bosta. Não é à toa que aquela série foi cancelada, eles simplesmente estragaram a série. Eric Costa Silva, Capitão, você já viu Evangelion? Pasme, mas eu nunca vi nem li Evangelion, eu sei que é uma leitura obrigatória, que é muito aclamado, eu tenho muita vontade de ler, um dia, quem sabe, eu encaixe nas minhas leituras. Eu nem sei por que eu falo isso, eu preciso retomar Hunter x Hunter, One Piece, Ataque dos Titãs, eu preciso retomar Berserk, tá? Tem muita coisa parada, gente, meu Deus do céu. Francisco André, você já pensou em abrir uma editora? Sim, uma vez eu tava viajando tanto que eu cheguei nesse nível a abrir uma editora, mas, né, eu não vou falar nunca, né, porque, né, nunca se sabe. Mas primeiro eu quero abrir minha loja física. Newton Filho, na sua opinião, como tá o mercado de bangas no Brasil? Eu acho que tá indo muito bem, viu? Tem muita coisa saindo, diversos formatos, diversos preços, né, pra todos os bolsos possíveis, muita gente tá colecionando um montão de coisas ao mesmo tempo. A JBC lançando formatos de luxo, a Tonini trazendo, assim, títulos de peso, a New Pop, que tá crescendo como editora, né, lançou GTA há pouco tempo, então, ó, tá indo sensacional. A Nova Sampa voltou a publicar, por exemplo, então tá indo muito bem. Vitor Henrique, Capitão, em sua opinião, qual outro mangá merece um formato de luxo, como a Kira e The Ghost in the Shell? Uh, essa é uma boa pergunta. Eu não vou nem falar o mangá, mas eu tenho muita vontade de ver alguns artbooks aqui no Brasil, viu? Artbook da Clamp, por exemplo, eu tenho muita vontade de ter o artbook GX, 1999. Tenho muita vontade de ver esse tipo de edição hiper luxuosa aqui no Brasil. Agora, mangá você me pegou, hein? Que mangá eu ia gostar de ver numa edição de luxo? Ah, vocês já viram o Kazenban de Fumetta Alchemist? Cara, aquilo é sensacional. O Kazenban de Fumetta Alchemist, ó, eu pegava. Fábio Nascimento de Araújo, você acha que pode chegar o dia em que ninguém mais vai conseguir comprar mangás por causa dos aumentos constantes no preço? Não, eu não acho que as pessoas vão deixar de comprar mangás. As pessoas vão diminuir as suas compras, com certeza, viu? Se os preços continuarem subindo e a galera não conseguir grana pra isso, com certeza as compras vão dar uma caída. Mas deixar de comprar mangá, não. Deixar de comprar mangá, não, porque colecionador sempre dá um jeitinho, né? Gustavo Gonçalves, o que você acha da lei do preço fixo nos livros? Por um lado, eu acho muito ruim porque diminui o poder de compra do consumidor. Por outro lado, né, falando do nosso país, Brasil, né, onde a concorrência é muito desleal, então essa lei do preço fixo pode sim ajudar numa concorrência mais leal, viu? Isso eu falo como lojista pequeno. Nós, lojistas pequenos, sofremos muito com as megastores que atrapalham demais, assim, né, é com uma concorrência extremamente desleal, sabe? Não sou contra descontos, muito pelo contrário, até porque eu dou desconto sim, mas eu acho que precisava ter um controle pra que todo mundo conseguisse trabalhar legal, pra que todo mundo conseguisse exercer suas funções e todo mundo conseguisse seguir com seus negócios, né? Júnior Oliveira, o que você acha sobre as frequentes críticas ao tipo de papel utilizado no mangá? Eu acho um pouco forçada, sabe? Todo título que sai aqui no Brasil, eu vejo o pessoal falando, ah, tinha que ser offset, tinha que ser offset, tinha que ser look screen, tinha que ser look screen, tinha que ser look screen. E, sinceramente, se todos esses títulos fossem lançados em papel offset ou papel look screen, eu duvido que a galera consiga comprar o tanto de mangá que eles compram mensalmente, tá? Então, assim, é muita gente falando, mas paira uma nuvem, né, paira uma dúvida se essa galera realmente compraria esse título, todos esses títulos em papel offset ou look screen, por exemplo. Papel jornal não é um lixo total, como muita gente fala, se você cuidar, vai durar muito tempo, mais da metade da minha coleção é em papel jornal e eu cuido muito bem dela, e ela tá inteira, firme e forte, seguindo comigo. E, sinceramente, antes do seu mangá se deteriorar por conta do papel, você já vai ter vendido ela palavra de colecionador, viu, gente? Eu, conforme fui amadurecendo, eu botei na minha cabeça que a minha coleção é um objeto e é uma coisa que eu não vou levar quando eu morrer. Bruno Lesfar. Bruno, eu nunca sei como é que se pronuncia o seu nome, eu já li várias vezes, já vi você pelos grupos diversas vezes. É Lesfar mesmo que fala, Bruno Lesfar. Ele disse, Capitão, indique dois animes que mudem a nossa vida, barra perspectiva de vida. Do Morigato, pode ser mangá também. Vou indicar novamente a Cidade da Luz, porque é um título que já tem pouco tempo, então vocês ainda podem encontrar facilmente, inclusive na loja do Capitão ainda tem, tá? É um título que mudou minha perspectiva, minha percepção, né, sobre o valor das coisas pequenas. Na verdade, já era uma coisa que eu exercitava dentro de mim há muito tempo. E Mushishi, gente, Mushishi é sensacional. Vocês não precisam nem assistir toda a temporada, todo esse anime. Assistam só o primeiro episódio da primeira temporada. É um episódio que fala sobre um saquê dourado, né, um saquê luminoso. E esse produtor, ele tem um segredo, né, pra produzir esse saquê e tudo mais. E é uma história que fala muito sobre o trabalho e a arte da dedicação, né, em cima de um trabalho que a gente gosta, sobre fazer uma coisa bem feita, né, e a energia que a gente canaliza nesse trabalho bem feito, na nossa dedicação, no amor e tudo mais. Então, pra mim, que sou empreendedor, esse episódio, meu Deus do céu, eu chorei. Eu já chorei duas vezes assistindo esse episódio. Já assisti quatro e já chorei duas vezes. Porque ele mudou, sim, a minha perspectiva sobre a dedicação, sobre a arte da dedicação naquilo que a gente ama. Gabriel Franco. Capitão, caso você tenha visto, qual foi o seu anime favorito? Não mangais, sim, a animação. O meu anime favorito é Samurai Champloo. Eu já respondi isso em alguns outros vídeos, mas enfim, tudo bem, eu não canso de repetir. Samurai Champloo é um dos meus animes favoritos, tá? A trilha sonora daquilo é sensacional. A direção de arte do Shinichiro Watanabe é sensacional. E aquilo merece ser visto por todo mundo. Já leu Air Gear? Infelizmente, não. João Abreu. Capitão, qual a sua opinião sobre as reportagens de alguns dias atrás comentando sobre a automutilação entre jovens, relacionando-as com o mangá Tokyo Ghoul? Você acha que realmente o mangá pode influenciar os leitores dessa forma? Sim, infelizmente pode influenciar sim, porque a gente não sabe o estado mental da pessoa, a gente não sabe como é que tá o emocional dessa pessoa, né? Algumas pessoas têm a cabeça um pouco mais fraca, algumas pessoas já estão num quadro mais grave de depressão, por exemplo. Então, infelizmente, esse tipo de cena pode sim influenciar um jovem a se matar, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo sim importância nesse tipo de tema ser abordado. Porque existe, e a gente precisa saber que existe, e a gente precisa saber como lidar com isso, e a gente não vai resolver nada ignorando, tirando cenas de suicídio, de estupro, de violência, de histórias. Aí você tá passando o conteneiro. Então, a gente tem que saber que existe sim, e eu acho que colocar uma cena de suicídio, colocar um personagem deprimido no mangá é uma forma, sim, muito boa de ilustrar uma realidade e falar, ó, isso aqui existe, e a gente precisa ficar esperto com isso. Iago Resquete, que bonito seu nome, Resquete, Resquete, Resquete ou Resquete? Capitão, como colecionador de mangás, o que você considera mais difícil? Primeiro, ter dinheiro pra colecionar tudo o que você quer, e segundo, colocar a coleção em dia, porque, filho, pra você perder esse bonde na ladeira é dois palitos. Luan Mitra Rodrigues Machado, vai ter top 10 de mangás favoritos? Vai sim, todo final de ano eu faço top 10 leituras do ano que se passou. Inclusive, já tem top 10 leituras 2015 e 2016. Michael Reis, o seu sobrenome do meu eu não consegui falar, tá? Então vai ficar Michael Reis. Já sofreu com a maldição de alguma edição por não conseguir encontrar em lugar nenhum? Eu tô passando por isso com o Berserk, não encontro o volume 13 em lugar nenhum. Realmente, o volume 13 de Berserk desapareceu, não sei porquê, ainda bem que eu garanti o meu, agora não lembro se eu garanti o meu, preciso ver isso. Mas sim, eu tenho diversas coleções, tem várias coleções minhas que estão incompletas, tem Rony Clover, tem Oran, nossa, acho que eu nunca vou terminar Oran. Tem Vampire Knight, tem o Hunter x Hunter incompleto, tem muita coisa ali que tá incompleta. Full Metal Alchemist da edição meio tanque, eu não tenho as últimas edições, e sinceramente eu não sei se eu vou conseguir completar porque todas elas estão esgotadas. Então sim, eu sofro muito com essa maldição das edições raras. Luiz Santos, você tem toque com mangá desalinhado ou amassado na coleção? Hoje em dia não. Quando eu era mais novo eu tinha muito toque com a perfeição dos meus mangás, mas conforme eu fui amadurecendo eu botei na minha cabeça que a minha coleção é um objeto, é um objeto que eu não vou levar quando eu morrer, é um objeto que talvez eu venda quando eu já estiver velho, e é um objeto. E eu exercito na minha cabeça o desapego com o material. É claro que eu falho diversas vezes, mas eu acho que é um exercício que todo ser humano devia colocar na cabeça, que é o desapego com coisas materiais. Amo de paixão minha coleção, não largo ela assim por nada, tem coisas ali que eu não pretendo vender, mas eu aprendi a não ficar sofrendo com o tempo agindo em cima da minha coleção, por exemplo. Então se tá oxidando, se tá amarelando, ok, é o tempo, fazer o que? Eu tô fazendo o que eu posso pra conservar. E outra, quando eu boto na prateleira ali, meu filho, eu nem lembro o que que tá amassado, e olha que eu tenho muito mangá cagado, eu tenho mangá com risco de caneta, com orelha, com páginas soltando, com capas soltando, e assim, eu boto ali na prateleira, ó, tá bonitinho, olha só que legal, né? Então tá beleza. Então eu hoje em dia já não sofro mais tanto assim com isso, e confesso que me fez muito bem. Gabriel Regioli, além de Smashing Pumpkins, que outras bandas você gosta? Eu gosto muito de Placebo, DXX, Daft Punk, EAIS, Arcade Fire, Interpol, gosto muito de The Horrors, Bombay Bicycle Club, Joy Division, New Order, Two Door Cinema Club, tem muita coisa. Vocês podem me seguir no Spotify, viu? Procura lá, Lanute, procura Lanute no Spotify, que vocês vão conseguir ver todas as coisas que eu escuto hoje em dia. Que não é pó, viu? E ele também perguntou se eu ainda tenho esperança de que eles vão voltar com a formação original. Duvido muito. Eu já vi que o James Chamberlain, né, o baterista, ele já fez um álbum com o Billy Corgan, né? O James Zia já dividiu o palco com o Billy Corgan numa apresentação X aí, depois que eles terminaram, né? O James Zia já tocou com o Billy Corgan uma vez. Agora a Darcy, cara, a baixista, eu acho que ela não volta não, viu? Ela ficou meio zureta da cabeça, é meio escandalosa, assim, sabe? Então eu acho que a formação original não volta por causa da Darcy, mas o James Zia e o Jimmy Chamberlain, acho que eles voltam sim. Nunca se sabe, né? O importante é que eu já vi o show deles. E ele também perguntou, né, já fez um acima da pergunta, qual é o meu livro favorito? E ele perguntou se eu já li O Apanhador no Campo de CT. Ele disse que é um dos livros favoritos dele. E ele acha que é a minha cara. Sinceramente, eu também acho que esse livro é a minha cara e a hora que eu nunca li. Mas eu tenho muita vontade de ler. O meu livro favorito é A Leste do Éden, de John Stanback, que é o meu autor favorito, tá? É sensacional. Época de guerra, triste pra caramba. Tem personagens, assim, marcantes. Era um livro dessa grossura, assim, e eu li quando eu tinha, tipo, 14 anos, assim. Não sei o que me prendeu naquele livro, mas eu li até o final. E a última pergunta, Michel Mesquita Silva, Capitão, quando vamos poder ver esse navio de mangás aberto ao público? Esse navio de mangás, você diz, é a minha coleção? Ou é o estoque da loja? O estoque da loja é em breve, num vídeo. E vídeo da minha coleção também em breve, quando eu for montar o cenário novo aqui da loja. E aí eu vou trazer as caixas de mangás lá da casa dos meus pais pra cá. E eu já aproveito e já faço um vídeo mostrando tudo pra vocês. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu acho que eu consegui responder todo mundo. Espero ter respondido muito bem as dúvidas de todos vocês. Nos vemos no próximo Capitão Responde. Se você gostou, não se esqueça de dar o joinha, de se inscrever no canal e de me seguir nas redes sociais. Mas estamos rumo aos 10 mil inscritos, galera. Por favor, ajudem, compartilhem com os amigos. Vamos mostrar pra todo mundo o que é de Onigiri, porque a gente tá chegando nos 10 mil inscritos, ok? Capitão Onigiri, mais uma vez, agradeço a atenção de todo mundo. Nos vemos no próximo vídeo. Kauiwe, desligo. Kauiwe, desligo. Kauiwe, desligo. Kauiwe, desligo. Kauiwe, desligo.